Estor Veríssimo da Fonseca Estor Veríssimo da Fonseca nasceu na cidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 28 de abril de 1890. De família tradicional, foi boêmio, trabalhador rural e pedreiro. Pertenceu ao Partido Liberal e participou como major do movimento federalista de 1923. Em 1925, integrou a coluna Prestes como tenente-coronel. Participou da Revolução de 1930, sendo um dos que amarraram os cavalos no belisco da General Osório, no Rio de Janeiro. Em 1938, foi convidado pelo presidente Getúlio Vargas e aceitou a direção da Colônia Agrícola de Fernando de Noronha, levando cerca de 20 amigos que trabalharam com ele. Em 1942, o presídio de Fernando de Noronha foi desativado e sua estrutura administrativa foi transferida para a recém-inaugurada Colônia Agrícola do Distrito Federal, na Vila de Dos Rios, na Ilha Grande. Veríssimo, assim como em Noronha, iniciou uma série de obras e reformas na Vila dos Rios, tais como a construção de usina elétrica, melhoramento da estrada entre Abraão e Dos Rios, edificação de um clube, instalação de consultórios médicos e odontológicos, abertura da estrada entre Vila dos Rios e Parnaioca, entre outras providências. Nestor Veríssimo faleceu de infarto em 28 de fevereiro de 1944, como diretor da Colônia Agrícola do Distrito Federal, em Vila dos Rios, aos 53 anos. A embarcação ou lancha Nestor Veríssimo possuía cerca de 18 metros de comprimento e foi construída, em 1945, num dos barracões que funcionavam como estaleiro pertencente à Colônia Agrícola do Distrito Federal, em Vila dos Rios, na Ilha Grande. A equipe responsável pela construção incluía funcionários do presídio e presos, sendo chefiada por um preso político, oficial da Marinha, apelidado de Bené. A embarcação foi utilizada por décadas a serviço do presídio no transporte de mercadorias, bem como passageiros, juntamente com a Tenente Lorente. Afundou na Baía da Ilha Grande, em data incerta.